Márcio, quer armazô ou vai guardar? Guarda o rio? Guarda. O rio? Vou guardar o rio. Eu sou o comercindo ou fazendeiro. Sou o comercindo ou fazendeiro. E eu comprei essa vaca. Não, Márcio. Faz cantada, Márcio. É, Márcio. É, Márcio. Então, fala. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sou o comercindo ou fazendeiro. Sou o comercindo ou fazendeiro. Fui na cidade e comprei uma vaca. Fui na cidade e comprei uma vaca. Ai, 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 ai. Não temos o dinheiro da compra da vaca. Não temos o dinheiro da compra da vaca. Não, não temos o dinheiro da compra da vaca. Ele foi na cidade e comprou uma vaca. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. É só eu transformar a indivídua, naquele como fica passar É só eu transformar o diferente Privando da Moncisa A gente não pode ganhar dinheiro A gente não pode ganhar dinheiro Dispirando, fazer, conseía A gente não pode ganhar dinheiro Eu sou o José, o dono da vaca, e vim receber o dinheiro da vaca. Eu sou o José, o dono da vaca, e vim receber o dinheiro da vaca. Se não tem dinheiro, eu levo a filha pela vaca. E se você aprendeu uma coisa, moleque, filha é filha, vaca é vaca, 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 filha é filha é filha, vaca é vaca, filha é filha é filha, vaca é vaca, filha é 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 fil